Eu dirijo-me a todos os colegas no sentido de vos dizer que a Lista G é um conjunto de pessoas que, incomodadas com o que tem sido o caminho que a enfermagem tem feito nos últimos anos, saíram do seu espaço de conforto, da sua zona de conforto, no sentido de se disponibilizar para mudar esta realidade que a todos nos entristece. O Colégio de Saúde Mental tentou encontrar um conjunto de colegas mais jovens e já com mais experiência, por forma a fazer um grupo dinâmico capaz de mudar as realidades da saúde mental. Como sabemos, as dotações à enfermagem têm sido sempre ignoradas ou, pelo menos, menosprezadas nos últimos anos e as HCNs e outras questões deste tipo não têm sido contempladas, não têm sido estudadas e aprofundadas para a saúde mental. Sabemos, por outro lado, que é uma área bastante desmerecida ou menos cuidada do Plano Nacional de Saúde que, embora existam muitos documentos que enquadram os cuidados que deviam ser prestados aos nossos cidadãos, não temos os recursos que, em proporção, deviam ser disponibilizados. Assim, a Lista G propõe um Colégio de Especialidade proactivo que participe nos processos de decisão na área da saúde mental, que integre todos os órgãos nacionais do Ministério em que os enfermeiros têm que estar presentes e outros onde também entendemos que devem estar presentes. Pedimos também que todos os colegas se empenhem no sentido de criarmos um movimento que combata a discriminação, que combata o estigma, questão tão importante em saúde mental. Queremos aproximar-nos dos colegas, nomeadamente dos colegas que, em situações bastante adversas, sozinhos, em alguns serviços, vão desenvolvendo as suas atividades enquanto enfermeiros especialistas em saúde mental. Conhecemos boas experiências, queremos partilhá-las, queremos desenvolver ao longo do país uma rede de benchmarking que possa ajudar as boas experiências a serem disseminadas. Queremos ter com muita clareza a definição do número de enfermeiros necessários para os cuidados de saúde mental especializados no país. É uma aposta muito forte. Queremos que o Colégio da Saúde Mental seja um órgão muito próximo dos enfermeiros especialistas em saúde mental, que promova percursos formativos, que indexem tudo o que são novos desenvolvimentos dos serviços de saúde mental. Podem contar connosco, somos colegas absolutamente disponíveis para fazer progredir a nossa profissão e é tão só este o interesse que nos move. queremos pôr-nos inteiramente ao vosso dispor, aceitar todas as questões que nos queiram enviar e desenvolver um processo de saúde mental positiva, proactiva, em todos os sítios onde há cidadãos com problemas relacionados com a saúde mental. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Obrigado.